Esse é o DJ da Origina Então vem batendo de frente, contou pronto pro caô Vem novinha envolvimento, putaria começou Segura o rolo compressor Segura o rolo compressor Entrou da viela, voltei ela pra mamar Entrou da viela, voltei ela pra mamar Esse é o DJ da Origina Paramba Ela gosta de caô, ela gosta de caô Fica só de spring love Ebola, 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 ebola nesse popô Fica só de spring love Ebola nesse popô Esse é o DJ da Origina Então vem batendo de frente, contou pronto pro caô Vem novinha envolvimento, putaria começou Segura o rolo compressor Segura o rolo compressor Segura o rolo compressor Segura o rolo compressor Entrou da viela, voltei ela pra mamar Entrou da viela, voltei ela pra mamar Ela gosta de caô, ela gosta de caô Fica só de spring love Ebola, 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 ebola nesse popô Ebola, 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 ebola nesse popô Fica só de spring love Ebola nesse popô Esse é o DJ da Origina Canal Fike Sou eu porra, o trem Embiga Ebola, 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 ebola